Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha só a belezura de barradinho que eu trago hoje pra vocês, fácil de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, no Bia Cruz Barradinhos. Compartilhe o link do canal pra ele continuar crescendo, é isso. Bora pra nossa videoaula? Bora! Bora! Pessoal, falando rapidinho a respeito aí do nosso barradinho, aqui tem 33 espaços de caseado, o nosso bico ele é múltiplo de 3, tá? Então tem que fazer múltiplo de 3 os espaços. Eu utilizei uma agulha 1.75 e o meu fio na cor laranja, o fio Anne. Então vamos lá! Eu começo aqui dando a minha laçadinha inicial nesse primeiro espaço de caseado, subindo 3 correntinhas. E fazendo um ponto leque, então faço 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, né? Que equivale a um ponto alto. Fiz meus 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Formando então o nosso ponto leque. Essa carreira, ela vai ser trabalhada toda em ponto leque. Então eu fiz aqui no meu primeiro espaço um ponto leque, dou a laçada, pulo este espaço, nesse próximo eu faço ponto leque. Assim, nós vamos trabalhar por toda essa carreira só em pontos leques. Lembrando que os meus espaços de caseado, gente, eu sempre faço 3 correntinhas de separação no nosso espaço, tá? Então, carreira de número 1, muito fácil, fazendo pontos leques. Olha aí, meu segundo ponto leque. Dou a laçada, pulo este espaço no próximo ponto leque. Vamos trabalhar por toda essa primeira carreira desse jeitinho aí, tá bom? Vamos lá, quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, dá pausa pra poder ir acompanhando, tá bom, gente? Mas esse bico, ele é um bico muito fácil e que fica super gracioso, né? Essa cor laranja deu um destaque todo especial aí no nosso paninho. Vamos lá, trabalhando por toda essa carreira. Pessoal, então, é o seguinte, conforme eu ensinei pra vocês, eu fiz toda essa carreira em ponto leque, olha só como ficou bonitinha. Agora, eu viro o meu paninho e eu vou fazer a segunda carreira também somente em pontos leques. Então, eu estou aqui, aí eu ando com ponto baixíssimo, outro, dois pontos baixíssimos, três pontos baixíssimos. Que é pra ficar aqui dentro do meu ponto leque. Subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, daí eu faço ponto alto e outro ponto alto. Então, três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Quer dizer que eu fiz ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. E assim, nós vamos fazer por toda essa carreira. Ponto leque, depois eu vou para o próximo ponto leque, trabalhando ponto leque. Então, essa carreira, segunda carreira, é a repetição da primeira. É só trabalhar ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Gente, o meu ponto não precisou fazer correntinha nenhuma de separação entre um ponto leque e outro. Mas quem tiver o ponto muito apertadinho, que ache necessário fazer uma correntinha no intervalo, entre um ponto leque e outro, pode fazer, tá? Porque, às vezes, o ponto, ele tem variação. Ou tem gente que tem um ponto muito apertado. Ou tem gente que tem um pontinho mais frouxinho. Às vezes, pode dar diferença. Então, fica aí a dica pra quem não conseguir fazer sem correntinha de separação. Faz só uma aqui, ó, no meio, entre um ponto leque e outro. Então, gente, vamos trabalhar por toda essa segunda carreira. Vai ficando assim, olha. Pontos leques. Vamos trabalhar. Pessoal, olha só. Então, segunda carreira toda trabalhada em ponto leque, ficando assim. Agora, eu viro o meu paninho e vou para a terceira carreira. Na nossa terceira carreira, também é bem fácil. É a repetição da primeira e da segunda. Então, eu vou trabalhar ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Estou aqui, ando com ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo aqui dentro. Subo três correntinhas. E trabalho meu ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Conforme eu falei pra vocês. Então, eu faço duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Dou a laçada e vou para o meu próximo ponto leque, trabalhando ponto leque. Então, vamos repetir essa terceira carreira somente em pontos leques. Eu vou repetir a minha aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês como eu fico. Não é fácil, gente? E esse bico fica super lindo. Aí, pode ser feito em pano de prato, em toalhas de banho de rosto. Fica um luxo, gente. Valoriza demais pra vender, né? Olha aí como fica a terceira carreira. Vamos lá. Pessoal, olha só. Mais uma carreira ficando pronta. Nossa terceira carreira ficando desse jeito aqui. Agora, eu viro e vou pra quarta carreira e última carreira fazendo pontos leques, tá, gente? Então, essa é a nossa última carreira fazendo ponto leque. Então, a quarta carreira, ela é igual a primeira, a segunda e a terceira. Aqui, eu ando com ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo aqui pra dentro do nosso ponto leque. Subo três correntinhas e faço ponto alto, outro ponto alto. Então, são três pontos altos, duas correntinhas. Desculpa, gente. Mais três pontos altos. Então, ficou um ponto leque. Dou a laçada. Pessoal, meu marido tá aqui, ele tá falando alto, mas vocês não reparem não, tá? Aí, aqui, ó. Fiz ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Dou a laçada. Vou para o outro ponto leque, trabalhando ponto leque. Então, essa quarta carreira é toda trabalhada somente em pontos leques. Vamos lá. Pessoal, mais uma carreira ficando pronta, ficando assim, olha só. Só de pontos leques, quarta carreira. Agora, eu viro o meu trabalho e vou para a quinta e última carreira, que também é bem fácil. Mas agora, a gente vai mudar o pontinho aqui pra ficar mais gracioso o nosso barradinho. Então, feito em cinco carreiras, o nosso barradinho, né? Vamos lá. Eu ando com ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, mais outro aqui por meio. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas, conto uma, duas de baixo pra cima, faço um ponto baixo formando meu picô. Agora, eu faço um ponto alto, faço uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira correntinha que eu fiz e faço um ponto baixo, formando meu segundo picô. Dou uma laçada, faço outro ponto alto, faço uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira fazendo picô. Então, tá feito o nosso terceiro picô. Fiz três picôs e quatro pontos altos, agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, seis correntinhas. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. Ficando assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou para esse próximo ponto leque, fazendo novamente o mesmo processo. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Faço picô. Outro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Faço picô. Ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Faço meu picô. Ponto alto. Então, dou um total de quatro pontos altos e três picôs. Eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. Ficando assim. Olha só que lindeza, gente. Então, desse jeitinho aqui, nós vamos trabalhar nessa última carreira. Quem tiver dúvida, vai dando pausa, tá bom? Pessoal, eu estou encerrando aqui o nosso barradinho. Então, aqui eu corto o meu fio. Termina aqui dando a laçadinha. Um ponto baixíssimo. Vou esconder o meu fio lá pra trás. Olha só, gente. Como ficou o nosso barradinho. Olha que coisa linda. Bem facinho de fazer, né? Vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda, tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.